fala meus amigos buscadores vamos fazer um teste hb20 agora vocês querem saber como é que está dentro do carro desse andar no hb20 esse aqui é um ponto 6 e aproveitar que eu peguei esse carro comprei esse carro aqui vizinho a 40 quilômetros de fortaleza é um carro que foi encomendado pelo cliente e eu comprei esse carro aqui e aí estou levando de volta a fortaleza o carro vai aproveitar e vou andar no carro da minha opinião de usuário né e para vocês aí entenderem um pouco do hb20 esse foi a compra que eu fiz o cliente fez encomenda procurei esse carro achei e está aqui na realidade galera seguinte esse carro aqui eu vou dizer o que na realidade aconteceu não foi nenhum mais um muito uma busca né esse carro foi muito assim a edson você como é que foi esse 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 essa compra aqui explicar você como é que foi essa conta olha aí vamos aqui deixa eu ligar o carro vou fechar aqui o vidro já coloquei o cinto e agora vamos sair no carro morri aqui o carro fiz morrer estancou vou sair aqui fechar o vidro lá de lá também olha aqui se não vem nenhum carro ok e aí pega br vamos nós eu sei que você tá pensando em comprar uma hb20 é desviando compro não compro pessoal tem vídeo meu aí do hb20 já falando mostrando andando é como é o carro né é um carro que entrou no mercado essa marca Hyundai Hyundai que poucas pessoas conhecia no mercado mas poucas mesmo né ela tentou entrar no mercado com força e não deu certo na época mas aí o grupo caoa né o caoa tem um cara visionário e aí conseguiu trazer para o brasil essa ideia aí do carro popular também né e os carros que já tinha no mundo inteiro né trouxe para o brasil também já tinha importados mas passou a ter mesmo aqui com mais força e aí veio com hb20 esse hb20 aqui é o ret o sedã ele veio mesmo com força e o carro veio bonito carro veio com as linhas belas o carro veio com com uma pegada boa conforto é para a linha dele né para a linha o carro veio para brigar com o ford car veio para brigar com o ônix o prisma né o ford car sedã eu falo os dois tanto o sedã como o ret né então carro veio e caiu no gosto das pessoas o hb20 caiu no gosto das pessoas e aí passou vender muito né foi uma empresa que ela estourou no mercado principalmente com hb20 aí claro que ela tinha aí uma linha de carros né como um i30 outro carro que vendeu bem demais né a tuxo a tuxo aí ela eu lembro da eu tava na ford perdemos até muita venda para Hyundai na linha dela na linha a 2.0 né então a a Ford eu lembro que eu pedi muita venda para cliente que ia lá vou ali na Hyundai não voltava mais claro que a tuxo ela é bem melhor do que a EcoSport então assim aí ela tinha esse carro tinha aí a Santa Fé né outro carro muito bom veio aí também a Vera Cruz né outro carro maravilhoso Veracruz e aí e aí veio vários outros carros galera muito carro elantra e aí vai mas assim a Hyundai ela ela veio com é com carros muitos bom e aí esse carro aqui que é o que é o hb20 esse que é o s e esse é um ponto 6 é um carro econômico na estrada muito econômico mesmo certo eles trouxeram já essa essa pegada desde quando lançou o carro ele aí na estrada ele faz em média de depende eu falo não vou falar desse aqui do carro sedã né 1.6 ele faz 16 com litro na estrada fácil 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 depende aí do pé também né 16 17 com litro e se você andar até 100 por hora ele vai chegar aí até na casa os seus 18 km por litro né mas tudo depende do peso né quantidade de pessoas você leva porta-mala quanto como é que vai estar e aí esse é subida né muita subida então conta muita coisa aí né mas o carro ele é muito bom pegada dele é muito boa cada dele é muito boa desempenho desse carro que é muito bom vocês muito bom mesmo e eu gosto muito desse carro tá hoje tá muito caro hoje tá muito caro mas na época eu achava o preço bom preço normal você comprava um carro desse aqui de entrada exemplo 40 mil você dança e comprava por 47 né então você já deu o ponto zero né se fosse ponto 6 é para 50 e 3 mil assim tinha um carrão aí na mão né é isso e como é que é ele aqui na pista né o som acústica acústica não tem barulho dele é boa não é um carro que você escuta muito barulho lá de fora vou passar aqui do lado desse outro carro aqui ó ó não tem barulho nenhum escuta nada você pega aquela carreta ali vou fazer também ali um é ver se sai algum som aqui para vocês mas não tem acústica muito boa retomada boa arrancada muito boa né ó tô aqui passando lá do do da carreta lá 0 então acústica muito boa desse carro ar condicionado gela bem a posição de dirigir dele é boa alta né a posição de dirigir que é excelente você não fica baixo no carro né você fica na posição boa alta e que mais mas a economia é o principal que falei né aí a espaço 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 dele eu só não gosto muito espaço dele aqui de trás sabe quem é isso você tem uma pessoa com metro e setenta e cinco metro e oitenta quem tá atrás já tem um pouco dificuldade se você tem uma pessoa de metro e noventa dirigindo você perde praticamente o banco traseiro né quem tá atrás ali vai ter que abrir as pernas para deixar deixar o banco entre as duas pernas porque não vai conseguir ficar dentro do carro né é um pouco apertado nesse ponto se for uma pessoa de metro e noventa tirando isso bom de venda um carro muito muito bom de venda mesmo é outro ponto esse carro aqui eu acho o ponto negativo dele é a parte da frente para choque eu acho fácil ele encosta um pouco mais fácil só isso mas nem tão tão baixo assim não viu pessoal é tão baixo assim também não só acho que era para eles ter feito uma forma de uma formato para choque um pouco mais elevado né esses carros em geral corola é assim vários são desse mesmo perfil tá e esse carro tem esse perfil do para choque ser um pouco mais baixo só isso e que mais Edson Viana o que você mais tem a dizer a peças tá peças são boa você tem no mercado fácil não dificuldade de você achar peça não tem não vejo isso faço manutenção de todos esses carros não vejo tem tudo que eu preciso e não é cara a manutenção tá é a mesma manutenção de um de um Onix é a mesma manutenção de um de um Prisma é de um Ford Ka né modelo eu falo Ford Ka 2013 né da mesma pegada desse carro aqui de um Gol né é a mesma manutenção não tem nada diferente que você possa tá pensando em comprar e de repente ah não vou comprar porque ah é mais cara é o HB20 e tal não tudo tranquilo estão de peça tem tudo porque eles entenderam que é um carro que vende bem e a demanda de procura de peça é muito grande eles têm que ter no estoque então eles têm tudo no estoque é raro você não achar algo nesse carro tem tudo no estoque lanterna tem é é retrovisor tem é porta se precisar de uma porta um capu tem entendeu porque é um carro que tem muito quando você tem muito carro a demanda é muito grande então a empresa ela tem que ganhar dinheiro com isso né ela vai comprar aquilo que vende e ela botar no estoque porque ela sabe que vende viu e que mais vale a pena ter um sim claro que vale a pena ter um tem vários concorrentes direto dele aqui né tem vários mas nessa linha que eu acho uma linha mais bonita dele né eu acho ele mais bonito que o Ford car sedã na linha sedã eu acho ele mais bonito e o concorrente direto direto mesmo desse carro que eu vejo assim o concorrente direto mesmo que eu vejo é só o Prisma entendeu da linha sedã só o Prisma mesmo que eu vejo que ele é o concorrente mesmo desse carro tirando Prisma não vejo outro grande concorrente dele e aí que que vocês acharam fez aí um pequeno um pequeno trechinho com vocês né mostrando ó garrafamentozão que gigante aí ó está grande aqui o garrafamento para subir aqui o viaduto viaduto do anel viário muito buraco choveu demais e aí está engarrafando lá de lá também ó subiu ó pegar o anel viado do lado direito grande aqui e aí pessoal o que que vocês me dizem gente achei esse carro aqui comprei esse carro com cliente esse carro aqui o seguidor do canal tá com esse carro para vender falou comigo só que não tinha ninguém pedindo uma HB20 para mim e o cliente falou comigo uma semana depois que era uma HB20 né aí lembrei desse cidadão aí que estava com esse carro para vender e aí eu falei rapaz por que não ver esse carro aí ele mora fora aqui de Fortaleza a 40 km de Fortaleza cidade vizinha cidade chamada Horizonte aí eu fui na cidade lá ver esse carro gente adorei o carro na hora de primeira né e aí é passei para o meu cliente o carro todas as razões o ex-dono fez na autorizada né é carimbado manualzinho tudo direitinho o carro tem 53.000 km rodado sabe carrinho assim o cara bem cuidoso sabe bem cuidado mesmo carro tudo do carro então assim é aquele zelo né aquele zelo e eu gostei do carro eu fiz toda a perícia total do carro que eu olhei tudo que tinha que olhar o carro foi aprovado e aí esse carro entrar em preparação mesmo bem novinho vai entrar em preparação e aí entregar esse carro para ele para esse cliente o seguidor do canal né ele é de Aguaretama fez o pedido e aí trouxe o carro agora para Fortaleza ficar aí uns 3 dias em preparação e ele está vindo a Fortaleza buscar esse carro e aí a gente faz um vídeo aí sobre a entrega desse carro beleza pessoal show lembrando que meu trabalho em Fortaleza sou um buscador de carros procuro carro para cliente mando para todo o Brasil beleza mando transportadora a gente combina aí a transportadora e mando o carro para você e você recebe na tua cidade não há dificuldade de comprar um carro com Edson Viana beleza valeu e até a próxima e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma